A doação pode ser feita por qualquer pessoa que tenha imposto a pagar. Ao finalizar o preenchimento da declaração, já vai aparecer a opção de destinar uma parte para projetos sociais. Qualquer pessoa pode doar. Desde que dê imposto a pagar, aí ele pode fazer essa opção por doação. É fácil. No programa da Receita Federal, clique em doações diretamente na declaração e verifique se a aba crianças e adolescentes ou pessoa idosa foi aberta. Clique em novo, selecione o destino de sua doação. O valor que pode ser doado será calculado automaticamente. Mas só pode doar quem faz a declaração completa, não pode ser a simplificada. E também não vai aparecer a opção se a pessoa tiver valores a receber. Quem não tem nada a pagar, quem está restituindo, ele não pode fazer a doação diretamente na declaração. Ele pode optar para fazer a doação durante o ano, que pode doar até 6% do valor do imposto a pagar. Não é qualquer instituição que pode receber a doação, apenas aquelas que constam na lista. E o pagamento é feito por meio de uma guia separada, um DARF. O valor já seria pago ao governo de toda forma. É um jeito de doar sem gastar. O dinheiro descontado direto do imposto a ser pago é destinado a uma instituição filantrópica nacional, estadual ou municipal. A escolha é de quem doa. As entidades credenciadas fazem campanha para incentivar as doações. O Lar dos Idosos em Ivolândia é um dos que estão aptos a receber. Você vai estar nos ajudando a investir em grandes projetos para o centro do idoso. Projetos esses que nós podemos pensar que futuramente podem ser para os nossos pais, para os nossos avós. Então, assim, nós estamos iniciando o fundo do idoso e eu gostaria de contar com a colaboração e participação de vocês. Também seria importante para o fundo da criança em Goiânia receber o recurso extra. O Leão Amigo pode ajudar a manter projetos como esse. É um momento muito importante mesmo para nós que trabalhamos em prol da política da infância e a gente incentiva bastante todo mundo a estar fazendo essa doação. É muito simples, é muito fácil, é muito segura. É uma doação que, inclusive, é estimulada pela própria Receita Federal. A Receita Federal, no seu próprio site, nas suas próprias redes sociais, ela publica e incentiva esse tipo de doação, que é segura, que é simples, que é rápida e tem contribuído com as crianças, com os adolescentes que mais precisam aqui de Goiânia.